Olá seja muito bem-vindo meu nome é Eliane Fernandes e no ao vivo de hoje a amiga eu vou te ensinar essa meio que a cara da riqueza que vocês ficaram loucas em todos pedindo para eu poder fazer e eu vim hoje com a segunda parte aí desse tutorial que vocês aprenderam no vídeo anterior a pele e hoje vocês vão aprender os olhos tá mas antes minha amiga eu quero te lembrar que você está ao vivo por isso já vai deixando seu like deixa o like a minha deixa o like é muito importante tá deixa o seu like se você já está aqui comigo agora assistindo tá bom você ainda não é inscrito se inscreva para não perder mais nenhum ao vivo e se você é tão vaidosa quanto eu eu te convido amiga vim fazer parte aí da nossa turma de vaidosos que tá cada dia maior o link tá aqui abaixo na descrição desse vídeo tanto para você que tá no YouTube quanto para você que está no Facebook é só clicar e automaticamente abre aí o seu WhatsApp para você poder ser notificado toda vez que este canal ficar ao vivo minha amiga tá bom espero lá hein então vamos começar então este tutorial é lembrando gente que essa maquiagem aqui amiga é para aquele dia entendeu você está inspirada a causar eu falei hoje eu é hoje é hoje que eu vou causar porque vocês viram o trabalho que é né da pele é uma pele bem trabalhada com bastante detalhes então realmente vai te tomar um tempo e fica muito bonito com essa proposta aqui que eu coloquei para vocês para quem vai usar um vestido com a gola um pouco mais alta para maquiagem ficar em evidência você prende o cabelo coloca aquele brinco bafo arraso até bom que você economiza no salão não precisa ir no salão fazer babyliss nem penteado né amiga você coloca prende o cabelo todo coloca um brinco bafo e deixa a maquiagem em evidência fica lindíssimo tá super super em alta vocês podem ver aí que as famosas né as cantoras todas estão usando este estilo de look fica lindíssimo eu super recomendo para você uma aposta certa que não falha fica bonito para todo mundo tá minha amiga produtos vão aparecer na tela para vocês vamos começar esse tutorial então lembrando que esta pele aqui amiga tá aqui abaixo na descrição do vídeo ou no cardzinho aqui em cima para você clicar e ir lá conferir depois o passo a passo tá vou começar então com o meu pincelzinho aqui ó de cerda sintética para a gente poder aplicar o fixador de sombra da toque de natureza que tá aqui e ó na lateral aqui você não tá conseguindo assistir minha amiga atualiza a página que recarrega tá aqui ó vou utilizar o fixador de sombra a toque de natureza é o mesmo dia sempre né minha amiga lembrando tem que ser com pincelzinho sintético tá eu vou aplicar em toda a pálpebra quando eu falo toda a pálpebra eu quero dizer desde rente aos cílios até o arco da sobrancelha e a gente vai aplicar sombra aqui ó pressionando ó eu depositando o fixador pressionando ó e pressionando-me ó e vocês viram aí quem que foi a primeira da fila gente novidade é a primeira vez que essa pessoa é a primeira na fila hein vocês viram que bacana E aí E aí e apliquei então fixador de sombra em toda a pálpebra você pode utilizar o que você tiver em casa você não tem um fixador de sombra utilize um corretivo que ele vai fixar a sua sombra também da mesma forma desde que você utilize algo para fixar essa sombra e não aplique ela direto na pele que não vai fixar tá bom para começar então eu vou utilizar essa sombra aqui iluminadora da Marchetti que é uma sombra lindíssima ela muito já tá até acabando e a 04 lindíssima você ficou me iluminador também gente fica linda fica muito rica essa sombra viu e você vai aplicar ela com um pincel de pálpebra que é um pincel de ser da sintética também pegar só um pouquinho que essa sombra é bem pigmentado então a rende muito do pincel com a quantidade maior de sombra eu vou aplicar no ponto mais alto da sobrancelha aqui ó ponto mais alto e daqui eu venho pressionando e trazendo para a lateral da sobrancelha e aí e se você achar que não ficou iluminado suficiente que você faz você volta pega mais um pouquinho antes você colocar pouco poder colocar mais que você colocar demais não tem como tirar né amigo ó vem com mais um pouquinho aqui ó trazendo para a lateral e olha que brilho lindo gente muito rico ó disse aqui ó e aí e aí e aí e aí e com essa sombra iluminadora fica lindíssima agora vou utilizar meu pincel desfumado boticário tá e a paletinha de sempre né amiga que é o que eu tenho então eu sugiro que você utiliza você tem em casa porque a ideia é essa tá é você fazer com que você tem eu vou utilizar uma sombra marrom de fundo mais acinzentado de fundo frio e eu sugiro que você faça o mesmo esse marrom ele vai servir como transição a sombra preta que eu vou utilizar logo em seguida para o preto não ficar marcado tá bom então vou pegar essa sombra marrom aqui ó como meu pincelzinho de espumar boticário né amiga o boticário fosse pagar a quantidade de vezes que eu já falei desse pincel aqui né gente eu tava rica já na publicidade era vocês verem ó vou aplicar no côncavo o côncavo essa região aqui né amiga você coloca o pincel ele afundam segurar na ponta que eu quero esfumar não quer depositar a sombra colocar aqui vou trazer para dentro ó fazendo o que a minha movimento de vai e vem a mão leve ó e vem e vem e vem e aí meninas como é que foi o final de semana de vocês a tentar bastante ó vai e vem vai e vem aí vem ontem aí que eu tô curiosíssima para saber tá aí vem e vem e vem vem pegar mais sombra tá vendo vou e volta até sua sombra ficar esfumado para você que tá aqui pela primeira vez minha amiga o efeito de espumado a gente fala que a gente quer esfumar uma sombra para fazer aquele efeito efeito de fumaça a fumaça ela é mais densa embaixo e conforme ela vai se dissipando ela vai desaparecendo por isso que a gente fala esfumar é para criar um efeito de fumaça na sombra tá ela fica mais densa a parte de baixo ela vai subindo e desaparecer tá ó vou comparar com outro olho eu acho que esse olho aqui ó tá bem mais escuro do que esse então que eu vou fazer vou pegar mais sombra e aí ó mesmo lugar vai e vem e vem o olho não é difícil gente ele é bem facinho tá e o efeito maior dessa maquiagem como vocês puderam ver foi a pele que é uma pele bem trabalhada bem corrigir então é ela que dá todo diferencial nessa maquiagem nem é tanto olho apesar dele chamar bastante atenção né é o olho que é o diferencial não é a pele tá ó viram o ano aqui gente e os comentários de vocês aqui o computador ouviu que não quer funcionar de novo ó de novo computador resolveu que não quer funcionar minha amiga difícil marido você podia trazer o celular aqui para mim por favor que vai ter que ver o celular mesmo amiga o computador não quer funcionar está dando adeus ao trabalho no YouTube viu gente cara marido dever os comentários de vocês gente não amigo ah quero mandar parabéns para duas gatonas que fizeram aniversário aí da turma de vaidosos que foi a Solange Santos beijo para você gatona fez aí 51 anos nessa lá já arrasando para Maria Isabel uma gatinha que está fazendo hoje 11 anos gente linda 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 beijo para as duas tá eu tô falando das duas que foram as duas que me informaram que estava fazendo aniversário mas se tem mais alguém aí que está aniversariando hoje beijo para você também parabéns para vocês tá menina a gente tem muitos anos de vida aí ó tá aqui ó calma é Brasil E aí ae gente não fica difícil não dá uma coisa a gente tenta outra que ao vivo assim mesmo lá o celular começa a falar do nada tá vendo mesmo no 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 e aí ó vou pegar de novo a paletinha aqui da Caterine Rio ó eu vou utilizar agora a sombra preta essa sombra preta da Caterine Rio gente ela é bem pigmentada mesmo a sombra muito mara viu melhor investimento que eu fiz como maquiadora sem dúvida foi essa paletinha aqui da Caterine Rio vou utilizar com o pincel de pálpebra o mesmo que eu utilizei para poder iluminar o arco da sobrancelha tá aqui ó ó ó claro vou pegar o pincel tá vendo essa linha aqui do pincel ó ele me serve de guia ó tá vendo essa linha é uma linha reta tá vendo eu vou utilizar ela que a linha reta ó ó ó tá vendo a linha reta aqui e pressionar na parte de baixo aqui ó a parte móvel da pálpebra tá da parte móvel para baixo e no outro marrom mais frio apliquei na pálpebra fixa esse pretinho tá aplicando na pálpebra móvel ó ó ó pressionando agora que eu já pressionei bem a sombra aqui eu venho trazendo ela aqui para a lateral ó adentro da pálpebra fazer o que o efeito de fumaça né para esfumar essa sombra ó aonde aqui que ela fica mais bem assim ela vem clareando até desaparecer e como que eu faço isso pressionando também ó pincel em cima dessa sombra tô arrastando eu tô pressionando ela vira que a gente faz agora eu vou eu que tenho uma pálpebra pequena vou pegar o pincel de esfumar menor se você tem uma pálpebra com espaço uma pálpebra grande você pode utilizar o mesmo pincel de esfumar que você utilizou anteriormente no caso foi o boticário mas como eu tenho a pálpebra pequena se você também tiver me eu sugiro que você faça o mesmo tá utiliza um pincel de esfumar menor para esse preto não subir para cima desse marrom que você colocou para servir de transição desse preto porque senão vai ter servido de nada você colocar esse marrom para fazer a transição da sombra tá bom lá então ó o pincel sem nada tá sem sombra nenhuma vou colocar estão vendo essa linha aqui marcado a gente vai tirar ela vou colocar o pincel em cima dela vou fazer no movimento bolinha bem pequenininha aqui ó ó nem sair com o pincel do lugar ó ó a sombra eu vou fazer bolinha 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 porque esse pincel aqui ele é bem arredondadinho ó ó tira bolinha 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 e vai volta de novo no mesmo colomão ó ó e aí se por acaso der um assumidinho para quem você volta com o pincel de novo e aplica mais um pouquinho eu vou pegar o pincel sempre ao preto pegar só mais um pouquinho de preto não pegar demais que a sombra é muito pigmentada né o colocar solução a final aqui ó observar dentro para para a gente fazer efeito de fumaça, ó. Viram? Fumaça, ó. Com esse mesmo pincelzinho, eu pego ele e venho aqui e rente aos cílios inferiores, ó. Pra quê? Pra dar uma sensação visual de que meu olho é maior do que ele realmente é, ó. Ó, viu? Não precisa pegar mais sombra, porque essa sombra é bem pigmentada mesmo, ela é muito pigmentada. Viu, amiga? A cara da Riqui, ó, tamanho. Passinho, viu, gente? Passinho, eu tentei facilitar isso o máximo possível. Vou utilizar agora o meu mesmo pincelzinho que eu utilizei anteriormente pra aplicar o fixador, que é o meu pincel de cerda sintética. E vou utilizar agora o fixador da Colos, que é um fixador de glicerina. Ele é mais pegajosinho e é muito bom pra poder aplicar sombras como essas aqui, ó. São sombras soltas, em pó, é glitter, pra não voarem, conforme você vai piscando, o vento vai batendo, essa sombra não se soltar. Tá? Porque aquele outro fixador, como ele é mais sequinho, ele é ideal pra você aplicar a sombra e vir depois esfumando essa sombra. A própria fica mais sequinha, você consegue esfumar a sombra nela, diferente dessa aqui. Essa aqui, como ela é mais pegajosa, você não consegue esfumar uma sombra em cima dela, porque vira uma bagunça, assim, sabe? A sombra fica sempre marcada, você não consegue esfumar com ela, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Ó, pincelzinho e amiga. Beijo pra Nadiella Costa, que já tá aqui. Beijo pra você, pra Ana Dara Nobre, pra Ju Domingos, pra Dalila Lopes. A Dalila, é sua primeira vez aqui? Me conta, bem. Beijo pra você, gatona. Honey L. Bittencourt, Neuma Monteiro, beijo pra você. Ó, pincelzinho. Vou aplicar aqui, ó, na pálpebra móvel, que é tudo isso aqui, ó lá, ó. Viu, ó? Pressionando também, ó. Tá vendo? Ó, aqui o pincel vai até, ó, o pincel entrando aqui, tão vendo, meu? Côncavo, ó. Eu vou vir pra cima desse pretinho aqui, ó. Aqui vai servir pra fixar essa sombra que é solta. Pra no final da noite, amiga, você não ficar cheia de glitter ou de sombra nessa parte inferior aqui e fazer a alegria da inimiga. Não pode, né? Eu vou utilizar o mesmo pincelzinho que a gente utilizou, que é o pincel de palma. Por que que você faz? Você pega o pincel e limpa ele, né, amiga? Limpa, né? Ó. E pro pincel, pega a sombra. Tira o excesso pra não cair na sua pele, ó. O pincel, com a quantidade maior de sombra, você vem no canto interno. Deposita. Depositar e pressionar a conta pálpebra, ó. Ó. Pressiona, pressiona. E depois que você já depositou a quantidade maior, que você vem trazendo pra dentro, ó. Respeitando aquele mesmo limite que você utilizou pra poder aplicar o fixador. Que você coloca aqui, ó. O pincel entra aqui no côncavo, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar mais sombra. Vou voltar aqui no canto interno de novo, ó. Depositar aqui, ó. Ó. E vem pressionando, trazendo essa sombra pra dentro. Pra ela se mesclar com esse preto aqui, ó. Pressionando, ó. Tô vendo? Tô pressionando, não tô arrastando, ó. Pressionando. Você vai pressionando até elas se fundirem, ó. Viu? Volta aqui. Pressiono ela. Maquiagem super simples. Não tem cutie crazy, não tem corte de côncavo, nada disso. Que eu sei que é muito difícil pra quem tá começando. Só assim você consegue fazer. É uma técnica muito boa que fica muito bonita e quem tem olho pequeno, como eu. Por conta desse iluminado no canto interno, que ele dá a sensação visual de que a palco é maior, que a gente tem mais espaço, tá? Ó. Você vai conferindo só se a intensidade da sombra tá igual do outro lado, ó. Viu, amiga? Tá a cara da riqueza igual. Dos dois lados. Não é só um lado, ó. Eu vou vir com a sombra aqui de novo. aqui, eu desci com ela um pouquinho aqui, ó. Vem aqui e faço o mesmo, ó. Pra poder iluminar o cantinho interno aqui, ó. Viu, amiga? Manha, manha. Manha, no tamanho, tá assim demais, ó. Cabelo. Se tiver caído alguma sombrinha, você faz o quê? Você pega o seu pincel de vassourinha. Não tá aqui, então eu vou utilizar o de pó mesmo. E dá aquela, ó. Quer ver? Ó. Barrida. Sem apertar pra não fixar essa sombra que caiu na sua pele, ó. Viu? Ó. Agora, amiga, você vai utilizar aquele delineador baratinho que eu já te mostrei aí no outro vídeo. Que é o delineador em gel da Gat Paris, amiga. Que arrasa. Esse delineador aqui foi R$12,99, tá? Na mão com açúcar e a prova d'água, tá? Dá pra todo mundo aí, viu? Deixa eu colocar aqui, ó. Beijo pra Emily Figueiredo, pra Selma Soares, que já tá aqui. Pra Macleide Galdino. Seja muito bem-vinda, viu, Macleide? Solange Santos, que já tá aqui. Beijo pra você, viu, Solange? Da Lila Lopes. Beijo pra você também, gatona. Ó. Vamos lá. Fazer o delineador. Que é daquele jeito que eu já expliquei pra você que já tá aqui, né, vaidosa? Ó. Coloca a caneta, ponta mais fina pra dentro. Coloca e dá uma leve puxada. Carimbo, ó. Coloca. Carimbo. Ó. Coloca. Carimbo. Coloca. Carimbo. Coloca. Carimbo. Ó. Coloca. E olha que o espelho tá longe, viu? Pego a ponta mais fina, coloco pra cima. Por quê? Porque o final do gatinho, ele é mais fino, certo? Ó. Falei demais, até deu uma carimbada aqui, ó. Final do meu olho, final da minha sobrancelha. Esse é o meu guia pra fazer o meu gatinho, ó. Final do olho, final da sobrancelha, ó. Coloca aqui. Isso me ajuda a fazer os dois lados na mesma inclinação, ó. Ó. E vem, coloca e puxa. Onde você quer o desenho, ó. Coloca e puxa, ó. Coloca e puxa. Ó. Coloca e puxa. Vou puxar um pouquinho aqui, gente. Contou. Onde? Não. Coloca e puxa, amiga, ó. Coloca e puxa, amiga. Beijo pra Débora Castro. Beijo pra você, gatona. Você coloca e puxa, amiga. Vai preenchendo o desenho, ó. Com filhinho, você tá igual do outro lado, ó. E, ó, amiga, agora eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a minha máscara de cílios da Cleópatra, só pra servir como base pro meus cílios postiço, tá? Isso economiza máscara de cílios, né, amiga, ó. Ó, pra ele dar uma base pro meus cílios postiços ficarem curvadinhos e não cair com facilidade, ó. E, ó, o meu delineador, que eu fico falando que eu sei mais, ele deu uma carimbada aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pincelzinho de esfumar, mesmo que eu utilizei pra esfumar o preto. E, ó, sem nada, tá? Vou vir aqui em cima dele, ó. Bolinha, bolinha. Bolinha, 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 uma maquiagem dessa, amiga, onde você tá com seu rosto totalmente à mostra, você tem que se atentar a fazer seu olho primeiro e depois a pele, tá? Pra não ter nenhum resíduo de maquiagem na pele e colocar cílios postiços, amiga, porque eu vou fazer uma maquiagem dessa. A vida dele é o cílio postiço, tá? Para de preguiça, perde um tempinho tentando colocar o cílio postiço aí. Treina antes. Eu não sou muito fã de lápis preto na linha d'água, mas hoje eu vou utilizar, porque eu acho que essa maquiagem pede aí um lápis preto pra ficar mais, mais, mais pesada a maquiagem, entendeu? Eu vou utilizar o lápis preto da Top de Natureza, ele já tá sem letra nenhuma, mas é da Top de Natureza, tá? Esse aqui é o Carbon Black da Top de Natureza. Eu usei bastante, né? Como vocês podem perceber, então, ele já tá meio apagadinho, assim. Eu vou aplicar ele na linha d'água, ó, vocês vão ver como que ele é bem pretinho. E ele não escorre. Maravilhoso. Ó, viram? Dá todo um efeito esse olho preto, dá todo aquele ar, assim, de misteriosa, de mulher rica. Hum, não dá, amiga? Olha pra você ver a diferença que faz. Hum, cara da riqueza. Vou colar o cílio postiço agora, tá? Aqui, ó, vou pegar o mesmo que eu uso todo dia. É verdade, eu uso esquipadinho. Eu só tiro a colinha dele aqui, ó. Tiro a colinha dele aqui, ó. Com a mão mesmo, amiga, ó. Você pega assim, puxa. A colinha, ela vira... Como se fosse um... siliconezinho, assim, sabe? Você puxa ela assim, ó. Ela solta toda do cílio. O cílio fica novinho de novo. Tira, aí você vem com a cola. Eu adoro essa colinha aqui, porque ela tem esse aplicadorzinho, que fica bem fácil pra gente poder aplicar o cílio, ó. Já tem um vídeo aqui no canal, amiga, te ensinando a aplicar cílio postiço, mostrando todas as formas possíveis de você aplicar esse cílio postiço, tá bom? Passinho, tá? Se você não tem habilidade, amiga, treina. Tira aquele domingo que você tá à toa, ao invés de você ficar na frente da Netflix, assistindo Netflix, entendeu? Senta na frente do espelho e vai treinar a sua maquiagem. Pro dia que você precisar sair, você sabe que você tem aquele evento que arrasa, você vai arrasando, não precisa gastar dinheiro no salão, entendeu? Ó, a cola precisa, tá quase seca, pra que no que você fica piscando, esse cílio não ficar dançando no seu olho, senão vai te incomodar, tá bom? Vai ficar feio também, né, amiga? Você coloca o cílio no final, a hora que você vai ver o cílio tá lá no início, porque ele já caminhou o seu olho todo, porque a cola não tava seca. A Cláudia Varela tá perguntando qual a melhor cola de cílios postiço, é que seu bolso consegue pagar, amiga. Eu tô utilizando essa aqui, ó, porque tem cola, gente, de cílios que são caríssimas, caríssimas, caríssimas. Então, assim, é a que o bolso da gente consegue pagar, a melhor que o meu bolso consegue pagar é essa aqui, ó. Tá? A Envy by Kiss, tá? First Kiss, essa aqui é muito boa, é uma cola transparente e dá pra você utilizar tanto com delineador quanto sem delineador, tá? Muito boa, super recomendo. Vamos lá, eu colo meus cílios com a mão mesmo, mas se você tiver dificuldade, você pode utilizar o aplicador, tá, amiga, ó? É prática, viu, amiga, ó? É prática, você vai colar esse cílio facinho também. Vai ter make de carnaval sim, amigas, eu tô preparando, assim, umas make bem, bem show mesmo, assim, sabe? Pra vocês poderem se inspirar pra esse carnaval aí, pra quem gosta, né, de sair, profissional e tudo, quer ir com uma maquiagem diferente. Ó, ó, ó lá, apliquei meus cílios, gente, assim, é, é, é vida, né, amiga, olha. Gente, melhor penteado do planeta que puder inventar foi esse aqui, ó, que você coloca o cabelo no meio, amarra ele duro, que o cabelo tá sujo com força. E você ainda fica rica ainda, olha pra você ver, que coisa maravilhosa, amei, gente, amei, amei, amei. Beijo pra Angélica e Davi, pra Thaís Rafaela, pra Roberta Lima, beijo pra você. A Roberta Lima falou que usa a da Macrilane também, é boa, é boa sim, eu tenho a da Macrilane aqui também, só que a que eu tenho aqui é preta. Aí eu gosto mais dessa transparente, mas a da Macrilane também é muito boa, tá? É, beijo pra Leila Karine, beijo pra você, Leila, coloca a fotinha aí bem pra gente poder te conhecer, tá? A Dalila Lopes falou que a dela também é da Macrilane, muita gente tem da Macrilane, né, porque tem um precinho bem em conta e é muito boa, super recomendo pra vocês. A Solange Santos tá falando pra vocês deixarem o curtir de você agora pra não esquecer depois, gente, eu, ó, apoio Solange, assina embaixo, meninas, ó, curtindo o vídeo, tá? A Nilza Lima falou que eu tô linda, a cara da riqueza, beijo pra você, viu, Nilza, obrigada, velho. A Roberta Lima falou, mas ainda estou aprendendo a colar os cílios, tudo é prática, é prática mesmo, viu, amiga? Se você deixar pra colocar só o dia que você tiver um evento de, assim, pra você causar, você nunca vai aprender a colocar os cílios pro x. Você tem que falar, hoje eu vou colocar e colocar, ou então o dia que você não vai sair, falar, eu vou tentar colocar e ver o que é que eu errei, tirar, colar de novo, tirar e colar de novo, porque se você for deixar pra colocar só quando você precisa pra poder sair, você nunca vai conseguir, entendeu? Então você tem que estar ali sempre, 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 igual eu coloco os cílios pro x. Isso pra vir gravar aqui pra vocês. Eu que é todos os dias, então isso me dá uma prática muito grande, né? Beijo pra Silane Souza, beijo pra você. Pra Roberta Lima, pra Camila Cruz, que falou que acabou de chegar, beijo pra você, viu, Camila? Agora eu vou utilizar, gente, o batom da Ruby Rose. Vocês já viram a resenha, tem a resenha de várias cores desse batomzinho aqui no canal também. Está aqui abaixo pra você que não foi lá conferir, tá? Essa cor aqui é a 013. Batomzinho mara, gente, um precinho super em conta. E todos os produtos que eu utilizei aqui, exceto a paletinha da Caterine Hill, que é o importado, vocês encontram na Duda Linda, o link da loja. Tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tanto pra quem tá no YouTube, quanto pra quem tá no Facebook. E o cupom de desconto pra você, minha amiga, que tá aqui, faz parte da turma de vaidosas. É o Eliane, tá? Facinho de lembrar, tá? Aqui, ó. Bora lá, que esse batom faz toda a diferença, hein, amiga? Ah, manha. Tá no quê? Tá no quê? Prontinho! Já estamos com o batom A Cara da Riqueza. Agora eu vou dar pra vocês um segredinho pra você, minha amiga, que quer ter aquela boca volumosa, aquela boca Kim Kardashian, né? Que é preenchimento, né, amiga? Mas como a gente não tem como preencher, a gente faz o quê? A gente usa truque paranauê, não é verdade? Você vai pegar a mesma sombrinha aqui que você utilizou pra colocar no canto interno, pra iluminar a sobrancelha, você pode utilizar essa sombra. Enquanto pode utilizar a outra também aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu já utilizei aqui também, caso você tenha em casa, você pode utilizar, tá? É essa aqui, ó. A Playboy, a sombra cristal da Playboy, que custou R$8,00 só, gente. Muito baratinha. Lindíssima essa sombra. Eu vou utilizar essa daqui por quê? Porque ela é a que eu tenho mais parecida, estão vendo, ó? Mais próxima da cor desse batom, ó. Eu sugiro que você faça o mesmo. Utilize uma sombra eliminadora que seja mais próxima, não precisa ser igual. É próxima ali, que lembra a cor do seu batom. Porque como a quantidade que você vai utilizar vai ser muito pequena, então ela ser a cor exata não vai fazer diferença, tá bom? Ó, tem aqui, ó, uma tonalidade assim de um laranja que lembra, estão vendo? Olha lá, são tons quentes, essa sombra aqui, ela é laranja, ela puxa com ferrugem e esse batom aqui é um nude com fundo avermelhado, então é a mesma cor, só que lembra, puxa, assim, pra mesma tonalidade. Eu vou pegar essa sombrinha aqui, cristal, ó. Vou pegar na tampa mesmo. Vou pegar com o dedo, ó. Não tem excesso não, tá, amigo? Ó, o dedinho, você vai colocar no centro dos lábios, ó. Aqui. Você vai carimbar, é carimbar, tá, gente? Não é arrastar uma boca na outra, porque se você arrasta uma boca na outra, você desfaz o desenho do contorno da boca que você fez, tá bom? Aqui, ó. Pressionar, carimbar uma boca na outra, ó. Viu? Vendo? Olha o tamanho que a minha boca ficou, gente, que incrível, que luxuoso. Ó, ó. Isso, gente, num ambiente com menos luz, quando bate a luz na boca, sua boca fica imensa, amiga, você fica com cara de rica assim, ó, instantânea, tá? Você é lindíssima, gente. E aí, meninas, o que vocês acharam? Fala pra mim quem usaria e quem não usaria, porque eu sei que faz o perfil de algumas pessoas e de outras não, não tem jeito, né? Mas fala pra mim se você usaria, e se você usaria, com que tipo de roupa você usaria, pra que ocasião você iria, e hoje a gente tem vídeo extra, tá? Depois desse vídeo aqui, a gente vai ter um outro vídeo pra vocês que pediram aí vídeo sobre renda extra, tá bom, meninas? Vai ter. Tá chovendo muito aqui, gente, só que tá um calor de suportar, vocês não tem noção. A Camila Crôs falou que o meu brinco é maravilhoso, que bom que você gostou, Camila, é brinco da loja de R$ 1,99, viu? Paguei R$ 6,00 nesse brinco, já vim aí com ele aqui no canal 50 milhões de vezes, porque é o único brinco grande que eu tenho. Porque eu gosto mais de brinco pequeno, sabe? Então esse aqui é o único grande que eu tenho. A Edilene Frazão falou que usaria com certeza. A Selma Soares falou, Ei, marido, mostra o delineador usado. Eu mostrei, porque eu não coloquei fotinha dele no programa, não, tá? Esse aqui, ó, da Gat Paris, em gel, da prova d'água, tá? Vocês encontram lá na Duda Linda, R$ 12,99, gente, muito baratinho, o delineador em gel, a prova d'água, gente, R$ 12,99, e ainda utilizando o cupom de desconto, ainda sai mais barato, ainda é muito mamão com açúcar pra vocês, viu? Super em conta. Que bom, tá quase todo mundo usando. A Angra Reis falou, Eliane queria ganhar carimbo, então vamos carimbar a carteirinha de Angra Reis, porque ela tá sempre aqui, né, gatona? Beijo pra você, viu? Ae, arrasou, Angra! Tá intimada agora participar de todos os ao-vivos, tá? Vamos lá pra chamada, então, meninas, vocês já sabem como que funciona, só colocar a mãozinha pra vocês receberem o beijo de vocês, tá bom? Pra eu poder conferir também quem tá aqui participando comigo agora. Como a gente sabe que tem um atrasinho aí, né, gente? Eu vou lendo alguns comentários de vocês. Pelo visto, a maioria usaria, né, gente? Vocês estão super animados aí. Guerrero todo ousado, todo mundo ousado. Amable Vizentani tá sempre aqui também, né, Amable? Beijo pra você, gatona! A Edilene Frazão tá perguntando. Conte aí, Eliane, vai arrasar onde com essa make? Eu hoje, em lugar nenhum, amiga. Infelizmente, gente, a cada maquiagem que eu faço aqui pra vocês, eu tiro depois que termino ao vivo, numa tristeza que vocês não têm noção, que me dói mais do que tirar dinheiro do meu bolso. Tão triste que eu fico pra poder tirar as maquiagens, não ter lugar nenhum pra ir, é muita tristeza. Nossa, muita tristeza, não tem noção da tristeza que é. A Carla Freitas também, a Carla Freitas também merece o carimbo dela, que ela tá sempre aqui. Ela é tão bonita que parece até de mentira, gente, a Carla de tão bonita que ela é. Vocês já viram a fotinha da Carla Freitas? Como que ela é linda, parece uma boneca. Linda demais a Carla. Vamos carimbar a carteirinha de Carla Freitas, marido. Aê, Carla! Arrasou, gatona! Tá intimada, hein, a participar de todos os ao-vivos agora. A Edna Oliveira falou que vai pra balada domingo com essa make, com certeza vai postar no Instagram. Isso aí, Edna, eu tô louca pra ver, viu? Me conta, posta lá e me marca pra eu poder ver, hein? Vamos lá então, aqui ó, beijo pra Macleide Galdino, Emily Figueiredo, Reiza Praxedes de Souza, Tânia Maria, Sofia Maria, uma Maria pra os da outra, Márvile Vizentário, beijo pra você, Janaína Leal, beijo pra você, gatona, é, Camille, é Camille? Será que é Camille ou o que, Emily? É Camille. Camille Paixão, beijo pra você, gatona, é sua primeira vez aqui, Camille, me conta bem, Thelma Tonnelli Vloguinhos, beijo pra você, Lidiane dos Santos, beijo pra você, gatona Cláudia Varela, Cláudia, me conta se é sua primeira vez aqui, tá bem? Porque tem gente que assiste e não comenta, aí quando comenta a gente acha que é a primeira vez, mas tem muita gente que assiste e não comenta. Selma Soares, né, já tá aqui, né, Selme? Antes de mim a Selma Soares já estava nesse canal, viu, gente? Beijo pra você, viu, Selme? Ellen Joyce, beijo pra você, Ellen, seja muito bem-vinda, tá bem? A turma de Vaidosa, se for sua primeira vez aqui, tá? Angélica e Davi, beijo pra você, Angélica, Reza Prachedes de Souza, falou que super sairia com a make sim, tá, gente? Tatiana e Matos, beijo pra você, Tati, Macleide e Galdino, beijo pra você, Nelma Monteiro, beijo pra você, Nelma, Marluce Cassiano, minha amiga, é ela mesmo, deixa eu ver a fotinha, ela mesmo, que saudades de você, Marluce, beijo pra você, gatona, seja muito bem-vinda oficialmente à turma de Vaidosa, tá, Ben? Muita saudade de você. Cida Pontes, beijo pra você, Cida, Ellen Joyce, beijo pra você, Ellen, gatona morenassa, hein, Ellen? Camila Cruz, tem duas Camilas hoje, gente? Beijo pra você, Camila, Helga Fonseca, a Helga Fonseca também está sempre aqui, né, Helga? Estou te vendo, hein? Beijo pra você, gatona, arrasando num óculos espelhado, a Helga, gente. Cintia Luisa de Souza, beijo pra você, Cintia Janaína Leal, beijo pra você, Janaína, Vânia Silva Lourenço, beijo pra você, Tânia Maria, beijo pra você, Tânia, Thelma, Thelma Tonés Vlog, já foi, né, Thelma? Só que não tem foto, né, Thelma? Coloca uma fotinha aí, pra gente poder te conhecer bem. Débora Castro, né, Débora? Beijo pra você, Edilene Frazão, Sônia Nogueira, Sônia, coloca uma fotinha, pra gente poder te conhecer, viu? Beijo pra você, Elisângela Mendonça, Ananda Calmon, está sempre aqui também, uma gatinha dos cabelos crecheados, né, Ananda? Beijo pra você, bem, Ju Domingos, já foi, né, Ju? Bruna Ferreira, beijo pra você, Edilene Frazão, Ju Fuster, já esteve aqui, né, Ju? Porque seu nome não é, seu nome comum, não é todo mundo que tem seu nome, então eu lembro de você, uma gatona também, azul, gente, beijo pra você, Ju, Teca Amore também está sempre aqui, sempre que ela pode, né, Teca? Beijo pra você, gatona. Família e paixão, isso mesmo. Laysa, ah, é o bebê da Débora Castro, Laysa Priscila, beijo pra você, viu, gatona? Seja muito bem-vinda, oficialmente, essa turma de vaidosa, gente, a Laysa, é a filha da Débora Castro, a gracinha, tá sempre aqui assistindo os ao vivo, gente, linda demais, o cabelo cresciado, muito fofa. Meninas, por hoje, então, é só, eu espero que vocês tenham amado participar desse ao vivo, tanto quanto eu, né, eu aqui do outro lado, eu esperando os comentários de vocês aqui, não esqueçam que na sexta-feira tem um bate-papo com a maquiadora, onde eu respondo todas as dúvidas de vocês, eu estou aqui de segunda a sexta-feira, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, tá meninas? Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.